Olá pessoal do canal Chacra Silva, estou aqui no Shopping Eusébio, vou mostrar aqui a decoração para vocês, e também está muito barulho aqui gente, aí eu vou só mostrando aqui como é que... Olha, esse aqui é o Shopping do Eusébio, aqui em Fortaleza, no Ceará. Aí vem dar um passeio hoje com as minhas irmãs, minha sobrinha, aí vou mostrar um pouco para vocês aqui do Shopping. Olha aqui a decoração de Natal, uma coisa mais bonita, né? Aí a gente parou hoje para fazer um passeio, eu não ando com o Luís, eu ando sozinha, né? E também com as minhas duas irmãs e também com a minha sobrinha. Aí vou mostrar tudo aqui para vocês, está tudo bem. Tem clima de final de ano, né? Também vim fazer umas comprinhas, aqui no Shopping. Aí vou andando aqui um pouco, vou mostrando para vocês. Aí como tem muito barulho, aí eu não vou poder mostrar tudo, só algumas coisas aqui para vocês. E aí 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 E aí